A Universidade Federal de Ouro Preto está entre as melhores instituições de ensino do mundo. É o que apontam várias pesquisas internacionais. Mesmo com tanto prestígio, a UFOP corre o risco de fechar ainda este mês. Veja na reportagem de Ana Laura Grappiona. A Universidade Federal de Ouro Preto continua sob o risco de ter suas atividades suspensas pela falta de verba para manter a instituição. A Universidade Federal de Ouro Preto se encontra em uma situação bastante delicada neste momento. Nós temos um orçamento hoje, no mês de setembro, que já foi utilizado, o que foi enviado já foi utilizado. Portanto, a gente não tem mais recurso para funcionamento, mas a gente está tentando manter as atividades. O governo, existe uma dificuldade muito grande de previsão e planejamento em virtude da não informação de forma precisa que garanta o nosso planejamento. O corte na verba da instituição afetou a manutenção de serviços primordiais e indispensáveis para o funcionamento da Universidade. São gastos com contratação de serviços terceirizados, serviços de energia elétrica, aquisição de materiais de consumo para as aulas práticas, também pagamento de bolsas que são vinculados à matriz OCC, que é a matriz de orçamento de custeio e capital. 30% da verba da instituição continua bloqueada. O MEC disponibilizou um limite orçamentário de 3,8 milhões para o mês de setembro, mas a Universidade não tem certeza do que vai acontecer nos próximos meses. O que a gente recebeu em setembro foi para pagar uma parte que já tinha entrado em débito de agosto, pagar um pouco das despesas de setembro e esse recurso também já terminou. No entanto, a gente vem tentando trabalhar e minimizar algumas atividades para poder tentar manter a Universidade em funcionamento. Devido ao atual cenário financeiro da Universidade, alguns cortes começaram a serem feitos. Um deles afetou as bolsas de permanência. Elas tiveram aí uma redução, uma previsão de redução para o ano que vem, no orçamento de 2020. Isso fez com que a gente suspendesse novas entradas para esse segundo semestre. O que preocupa os estudantes e os funcionários é a possível suspensão das atividades da Universidade. Mas é muito difícil falar quando a UFOP vai parar, se vai parar, se for, quando será, a gente não sabe. O que a gente acredita, nem nós, nem eu acho que nenhuma Universidade Pública Brasileira. Na verdade, é porque o governo não nos dá essa informação. O que ele tem feito, não só com o UFOP, mas com as universidades públicas brasileiras, é ficar mandando a cada mês um pouquinho de recurso, que não é suficiente para atender, mas que também a gente não consegue manter algumas atividades para que mantenha ela funcionando. Mas só que isso vai chegar a um ponto, eu acredito, que pode se tornar inviável a manutenção, mantê-la aberta. Mas quando será, se isso vai acontecer, é muito difícil de falar. E mesmo diante de tantas dificuldades, a reitora comemora a colocação da Universidade Federal de Ouro Preto entre as melhores do mundo. Com toda essa diversidade de problemas, principalmente orçamentários, a UFOP e a comunidade mostram que vêm trabalhando de forma a colocar a nossa instituição num cenário melhor, um cenário que coloca a UFOP num quadro não só nacional como mundial, como uma instituição de peso, uma instituição importante. Então, isso talvez é o que tem de melhor de notícia hoje para nós, da Universidade Federal de Ouro Preto. E eu espero que a gente suba cada vez mais nesses ranqueamentos, e eu tenho certeza que a comunidade vai contribuir também, assim como a comunidade acadêmica, como a administração, vai contribuir para que isso ocorra. Cada dia a gente se torne uma instituição melhor.